Opa, cheguei, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui na rua porque, gente, eu tô indo ver algumas locações para o aniversário da TomTom, né, pra fazer a mesinha do bolo e vai ficar a coisa mais linda e eu vou mostrando a vocês. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal e bora comigo que eu vou mostrar tudo agora pra vocês, tá? Eu estou chegando aqui agora na Alquimia, que é uma loja de artigos pra festa, de locação, né? Vem de tudo, descartáveis, um monte de coisa. A loja é perfeita, gente. E aí eu estou chegando aqui pra ver como que eu vou fazer a mesinha do bolo, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha que coisa mais linda, gente, olha isso. Tem muita coisa bacana aqui. Olha a entrada da loja, muito legal. E aí 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 Gente, estamos aqui Montando um pouquinho Que lindas As mesinhas Vai ficar, né? Vai ficar, né? Vai ficar a coisa mais linda Já estou em casa É outro dia já E agora É quase véspera da aniversária da TomTom Já escolhi os imobiliários que eu mostrei pra vocês lá na Alquimia E eu fiquei apaixonada porque era tudo do jeitinho que eu queria mesmo Vou dar um spoiler pra vocês Dois personalizados que eu vou pegar amanhã Vou deixar passando aqui na tela Que a menina que fez alguns personalizados, né? É a Michelle Ela mandou pra mim Alguns spoilers Então eu vou gostar aqui também E agora Eu e o Léo A gente vai sentar aqui Pra fazer os saquinhos surpresas E algumas coisas que a gente tem que fazer aqui ainda Que eu ainda não fiz, gente Ó, eu peguei as coisinhas aqui Tem bala Tem muita coisa aqui ainda pra fazer Essas bolas aqui eu vou encher no dia Ah, já pulmão pra encher essa bola Todo mundo vai encher bola Ah, e outra coisa, gente Aconteceu uma coisa, assim, muito chata Que a minha sogra, ela acabou pegando Covid Logo agora, gente Ela não vai poder vir no aniversário da TomTom Infelizmente Mas... E nem os irmãos do Léo Que moram junto com ela Então não vai ter como Mas, né? A gente vai levar as lembrancinhas, né? Pra ela Mas infelizmente Ela não vai poder estar aqui, né? Mas enfim É... Vou colocar aqui o marshmallow Vou fazer uns negocinhos bem bacanas Que eu vou mostrar aqui pra vocês É... Que tem pra fazer aqui Eu comprei esse negócio de estrelinha Eu nem mostrei pra vocês Pra colocar lá Pra colocar no painel Com a ideia que eu queria fazer Mas eu não sei se vai ficar muito legal, gente Então... Eu acho que a menina da alquimia Vai bem fazer pra mim É o seu negócio de estrelinha Fiquei toda feliz Mas enfim Eu vou usar o paiteiro Que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui Paiteiro não Como chama esse daqui Eu esqueci, gente E eu vou ter que cortar Algumas estrelas dele Pra colocar no saquinho sorpresa Vou mostrar pra vocês Qual é a minha ideia Vou deixar passando aqui E... Vou ter que suar aqui Pra tentar fazer estrela Gente Eu sou uma negação Isso Sou uma negação Vou ver se o Leo sabe Vamos fazer estrela Ah, aquela estrela é bem mal feita Que vai entrando pra cima E entrando pra baixo E agora? Eu não entendo o que vai fazer Isso aí é uma estrela Escutou Vamos ver se vai dar certo, né? Bora lá, gente Olha, eu montei aqui os saquinhos Só dessa forma Eu tenho que colocar ainda as coisinhas dentro Pra ver como ia ficar, gente Mas olha, vai ficar uma gracinha Aí a gente tá na saga De tentar fazer uma estrela O Leonardo não conseguiu fazer estrela Tá vendo aqui Como que faz na internet E a gente tá tentando Olha essa estrela do Leonardo Conseguiu ficar pior que as minhas, gente Olha isso Jesus Olha essa Olha essa Olha isso, gente Aí a gente tá tentando agora, né? Aí eu vou encher já aqui Os saquinhos de doce Que eu vou colocar Vou mostrar pra vocês O que que eu vou colocar aqui dentro Gente, coloquei aqui os doces Aqui tem bis Os kit caps Que eu vou colocar também E a bala de coco Tem o marshmallow Tá? Tem balinhas aqui também E aí, gente Eu tenho esse saquinho Gente, quem me acompanha aqui Vai lembrar desse saquinho Ignore minha unha, tá? Que horrorosa Esses saquinhos eu levei pra mala maternidade da Antônia Você lembra? Que eu comprei um monte E eu fiz a malinha dela Tudo separadinho Com o saquinho, né? A minha, a mala dela Então, sobrou E eu tenho até hoje Olha isso Mais de dois anos E aí, agora eu vou usar também Eu vou usar esse pequenininho aqui Que eu vou colocar essa bala aqui de coco dentro E vou colocar o marshmallow Que eu vou colocá-los dentro dos personalizados Entendeu? Acho que vai ficar bem bacana Vou mostrar pra vocês Ele tem um adesivinho aqui, tá vendo? Pra fechar Aí vai ficar bem legal E aí Acabou que ficou assim O saquinho surpresa, gente Eu não vou colocar a coisa aqui Porque ninguém conseguiu fazer Uma estrela decente aqui Entendeu? A prima do Léo chegar amanhã Pra ver se ela faz pra gente Aí aqui Eu deixei essas balinhas de coco Eu enchei esse saquinho com as balinhas de coco Que eu vou colocá-los dentro dos personalizados Quando chegar o gosto pra vocês Que é aquelas caixinhas, né? E eu vou colocar a balinha de coco mesmo E aqui dentro, gente Eu coloquei Kit Kat, coloquei bis Coloquei bala Coloquei também Marshmallow Ficou bem recheadinho E eu fiz só 10 Porque como minha sogra não vai vir mais O irmão do Léo A irmã dele também não vai vir Então não precisa de muito saquinho Então eu só fiz 10 mesmo Bem recheado Tá bem pesadinho Bem recheado Bastante coisa E tá ótimo Essas coisas aqui, ó Esse aqui são os balões, né? Que eu vou ter que encher Tem que ir lá buscar a mesa e tal Aqui tem um Kit Kat que eu separei São 5 Kit Kat pra eu colocar no personalizado Porque tem um personalizado que é tipo de Kit Kat, gente Aí eu vou colocar Mas enfim Esse daqui eu não vou decorar nada Porque todas as outras coisas serão personalizadas Todas as outras coisinhas vão ter o nome da Antônia Escrito 2 anos Os outros personalizados Então por isso que eu não liguei tanto de ficar assim Eu queria muito deixar bonitinho Colocar um monte de estrelinha aqui Só que, gente, eu tô cansada Tão cansada Que eu não tô conseguindo fazer uma estrelinha E o Léo também Pior que eu Então eu vou deixar assim mesmo E assim que chegar amanhã Eu vou buscar os personalizados E assim que chegar Eu vou mostrar aqui pra vocês também Porque amanhã tem muita mais coisas pra fazer Tem os personalizados pra pegar Tem as mesinhas As coisas do bolo pra pegar Eu tenho que fazer docinho Então amanhã vai ter coisa pra caramba pra fazer E eu vou continuar mostrando pra vocês Então beijão E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau 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 Tchau